Fala amantes da perfumaria, vem conhecer comigo o novo lançamento do Boticário da linha Egeo Egeo Ejoy e eu vou contar tudo sobre ele, vem conhecer comigo E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum outro vídeo perfumado que eu trouxe aqui pro canal E me segue também no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, beleza? Eu tô aqui com o novo lançamento do Boticário, o novo Egeo Ejoy E eu vou fazer um vídeo aqui, gente, de primeiras impressões, mas talvez já fique aqui como uma resenha Porque eu usei esse perfume hoje, durante o dia todo, acho que agora é 5h30 da tarde Então, já tô usando já o dia inteiro, já deu pra ter uma noção aqui de desempenho, fixação e projeção E também, principalmente, sobre as notas, tá bom? Bom, eu vou mostrar a apresentação aqui primeiro, olha só Essa é a nova caixinha Nova não, né? Já é a caixa tradicional Eu vou ter que deixar um pouquinho antes aqui, por causa da iluminação, gente Eu tô na minha sala aqui hoje, fazendo um vídeo improvisado aqui Porque eu já tava com os equipamentos aqui, tava gravando outras coisas aqui Então, não quis levar tudo pro estúdio, já aproveitar e ganhar tempo A caixa do novo Egeo Ejoy, bem bonita Traz essa composição aqui de roxo com amarelo Cores bem vívidas, né? Bem chamativas E também o frasco, bem bonitinho Olha só, lembrando, gente, que é uma fragrância compartilhável, tá? É pra homens e também mulheres E realmente o cheiro dele se faz presente nesse aspecto de ser bem compartilhável Parece que o borrifador melhorou, viu, gente? O borrifador desse aqui tá melhor Não sei se é impressão minha Mas tá muito bom Cara, ele tem uma abertura Fresca Bem efervescente Interessante Consta nota de laranja efervescente E é exatamente isso Traz um frutado, gente, de início Que é realmente delicioso Uma composição aqui de laranja, abacaxi, tempera também Então notas frutais cítricas e bem suculentas Já meio adocicadinhas Muito gostoso Bastante lavanda A lavanda traz esse aspecto limpo também Bem aromático pra fragrância Junto com uma notinha de cardamomo, né? Que é uma especiaria fresca Também é possível sentir aqui E trazendo aqui uma base um pouquinho mais amadeirada Com a nota principal de patchouli, tá bom? O Boticário descreve aqui como trazendo um ativo único de Joy Effect Que é o que deu nome pra fragrância, inclusive Composto aqui por taurina e jensen E realmente a fragrância traz essa questão muito energética, gente Muito autoastral Moderna Apesar de não ser assim uma criação totalmente única Diferente de tudo Não Pode ser que venha arremeter aqui outros perfumes, tá? Só que mesmo assim Deixou ele realmente energético Entende? Então ele tem essa coisa moderna Que faz do perfume ser realmente versátil Muito agradável Muito agradável Não é a maior descoberta do ano Não é Acredito que vai estar longe de ser o melhor lançamento do Boticário Muito pelo contrário Mas é gostoso É agradável Eu só tenho assim uma ressalva a se fazer Lembrando que é a proposta do Boticário, tá gente? Não adianta eu esperar Nossa, algo totalmente inovador Diferente Principalmente da linha Egeu Não é uma linha que geralmente traz isso não É uma linha mais pra garotada mesmo Que atende o público jovem Não que você mais velho não possa utilizar Mas só uma ressalva a se fazer É realmente na questão do desempenho, tá? O desempenho, a fixação na minha pele foi baixa Cinco horas aproximadamente Tem uma projeção discreta, intimista Apesar de que o perfume sempre aparece É uma fragrância que traz um pouco daquela sensação Meio decepcionante De tipo assim Pô, cara, podia estar fixando mais na pele Podia aguentar mais tempo, né? Então, já é algo típico Eu acho que principalmente da linha Egeu Do Boticário Não costuma ser bombas não Com exceção ao Bomb Black Talvez o Spice Vibe Em algumas peles fixou legal Mas a grande maioria O pessoal sempre reclamou sobre desempenho, tá? Então, não é uma coisa que foi corrigida aqui Solucionada aqui Agora, vale a pena a experiência Vale a pena conhecer Passe em alguma loja do Boticário E conheça o novo Egeu Ejoy, tá bom? É um perfume, como eu disse Versátil pra todo o ambiente Pra toda ocasião Mas eu quero saber de você Se você já conheceu essa fragrância Comenta aqui embaixo O que você achou Se você concorda comigo Pra gente poder bater um papo E não se esqueça De se inscrever no canal Pra você não perder Os próximos lançamentos do Boticário E também da perfumaria importada Te espero no próximo vídeo Beijo no coração Valeu E fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri